Eu fui internada, daí o médico lá estava tudo certo para operar, depois falou que não tinha como operar e não tem a tela aqui em Piracicaba, que era para mim para Campinas, São Paulo, Botucatu e essa tela é uma tela especial, que aqui em Piracicaba não tem. Daí eu fico assim, que nem bola de pingue-pongue, é jogada para um lado e para o outro e ninguém resolve nada. E essa hérnia dela apareceu devido depois que a alça do intestino colou na parede, essa hérnia cada vez está aumentando mais e ela corre risco de vida, a qualquer momento ela pode entrar em óbito, então eu peço que alguém ajude a gente para poder fazer essa cirurgia. Quando eu fiz a tomografia, estava 16, não sei por quanto, eu fiz em 2020 essa tomografia, agora não sei quanto centímetro tamanho essa hérnia, entendeu? Que pode estourar a qualquer momento, né?